Oração das Saudações às Sagradas Chagas de Jesus Cristo, para uma Graça Urgentíssima. Pé Esquerdo Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, saúdo-te, ó Santa Chaga do Pé Esquerdo de nosso Senhor Jesus Cristo, e por ela vos peço, Senhor, que me perdoeis de tudo quanto vos ofendi, com todos os meus passos e movimentos. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pé direito, saúdo-te, ó Santa Chaga do pé direito de nosso Senhor Jesus Cristo, e por ela vos peço, Senhor, que me perdoeis de tudo quanto vos ofendi, com todas as minhas ações e palavras. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mão esquerda, saúdo-te, ó Santa Chaga da mão esquerda de nosso Senhor Jesus Cristo, e por ela vos peço, Senhor, que me perdoeis de tudo quanto vos ofendi, com minha vista e demais sentidos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mão direita, saúdo-te, ó Santa Chaga da mão direita de nosso Senhor Jesus Cristo, e por ela vos peço, Senhor, que me perdoeis de tudo quanto vos ofendi, com o mau emprego da minha memória, entendimento e vontade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Costas Costas Para sempre vos amar e nunca mais vos ofender, querendo antes morrer a pecar. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.